Agora eu já estou indo para Brasília, quem está chegando é Danila Bernardes, porque a Danila acompanha hoje uma discussão importante sobre a questão do orçamento, din-din, recursos para as universidades federais de todo o país. E a situação da nossa Universidade Federal aqui de Santa Catarina é bastante preocupante e não é de hoje. Não é isso, Danila Bernardes, inclusive, claro, o reitor da UFSC que está aí, né? Exatamente, Marcia. Boa noite para você, boa noite para quem nos acompanha. Esses recursos que foram anunciados hoje é para recompor o orçamento, né? Porque as universidades e os institutos federais de todo o país sofreram três cortes no ano passado. O total desses cortes aí chega a mais de um bilhão e meio de reais. E agora vão ser repassados aí dois bilhões e quatrocentos milhões de reais. Foi um anúncio feito aqui hoje no Palácio do Planalto pelo ministro da Educação e também com o presidente da República. Esse dinheiro, gente, precisa ser usado para quitar as dívidas, para investimentos e também para obras estruturais nessas universidades e também nos institutos. Quatro instituições de Santa Catarina, então, devem receber esses repasses que são a Universidade Federal de Santa Catarina, a Universidade Federal da Fronteira Sul, também o Instituto Federal de Santa Catarina e o Instituto Federal Catarinense. Mas ainda não foi divulgado pelo ministério quanto que vai para cada uma das instituições. Como a Marcia disse, o reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, ele esteve aqui acompanhando hoje esse anúncio e ele me disse que tem uma expectativa de receber em torno de 15 milhões de reais. Isso só para a Universidade Federal de Santa Catarina. Mas para funcionar bem esse ano todo, seria necessário pelo menos 30 milhões. Vamos ver o que ele disse e de que forma ele vai utilizar esse repasse. A importância desse repasse para as universidades é realmente fundamental, né? Significa o reestabelecimento das universidades, a manutenção das universidades, a permanência da universidade pública. Vai ser possível construir alguns programas de permanência para manter os alunos na universidade. Nós temos um alto índice de evasão no Brasil inteiro e esses valores serão fundamentais, principalmente para as nossas universidades federais, que são 1 bilhão e 750 milhões, que serão destinados às universidades federais. O valor total, incluindo os institutos federais, é 2 bilhões, são 2 bilhões e 400 milhões. Temos certeza que é um passo fundamental para a educação que o presidente Lula deu hoje. Olha, gente, esse recurso vai vir por meio daquela PEC da transição, que é a proposta de emenda à Constituição que foi aprovada no fim do ano passado, autorizando o governo federal a curar o teto de gastos para poder aumentar o Bolsa Família e também usar em outras situações como essa agora da recomposição do orçamento das universidades. Como o reitor disse, tem essa divisão de 1 bilhão e 700 milhões para as universidades e o restante todo vai ser dividido também com os institutos federais. Agora, tem um outro assunto aqui em Brasília hoje que eu preciso compartilhar com vocês, que é com relação àquela notícia que a gente deu essa semana do aumento de um benefício para os juízes que foi autorizado. Eles iam receber aí um penduricalho, um benefício a mais e hoje, olha só a notícia que saiu, a Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça decidiu pela suspensão do pagamento desse benefício que ia custar em torno de 1 bilhão aos cofres públicos. Mas esse é o assunto do nosso querido Paulo Alceu. Boa noite, Paulo, e até daqui a pouco, Márcia. Com certeza. O Paulo já comentou bastante sobre esse assunto aqui durante essa semana e da semana passada, né, Paulo Alceu? Obrigado. Obrigado. Obrigado.